Em nossa série Vida Piedosa, Fato ou Utopia, nós nos deparamos com o chamado da Palavra de Deus à santidade. Conhecemos a Escritura Sagrada quando ela diz, sede santos, porque eu sou o santo, assim diz o Senhor. Mas ao mesmo tempo nos deparamos com uma tensão, uma realidade da vida que nos põe diante de tantas tentações e provações. Sendo nós, cada um de nós, inclinados a pensar que talvez buscar uma vida piedosa, uma vida de santidade seja utopia. Mas, de acordo com a Palavra de Deus, em 1ª de Pedro, nós fomos informados de que o Senhor nos deu todas as coisas, todas as coisas que precisamos para ter uma vida piedosa. Nos nossos últimos episódios, nós ouvimos a respeito da presença poderosa do Espírito Santo, sem o qual seria impossível lutar contra a presença do pecado. Hoje, nós queremos trazer a você um outro elemento importantíssimo na minha luta e na sua luta contra o pecado. No Salmo 119, versículo 9, temos a seguinte pergunta, de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? E a resposta do salmista é imediata, observando o seu caminho segundo a Palavra. É quando guardamos a Palavra no coração, é quando submetemos os nossos pensamentos, pedidos, as nossas afeições, desejos, vontades, inclinações, as nossas escolhas ao crivo das Escrituras Sagradas, que começamos a estar travando essa batalha na direção de uma vida de santidade. O uso da Palavra na luta contra o pecado é essencial. A Palavra de Deus é arma poderosa contra as armadilhas do nosso próprio coração. A Palavra de Deus é arma poderosa contra as armadilhas e insinuações do nosso inimigo, Satanás. As armadilhas que se alojam em nossos pensamentos, que afetam os nossos desejos, as nossas ações, precisamos submeter, então, tudo o que nós somos, todo o nosso coração, pensamentos, afeição, volição, ao Senhorio de Cristo, através do uso da Palavra no coração. Ao perceber a nossa vontade, se inclinando no sentido contrário à vontade de Deus, ao caminho da Palavra, precisamos buscar de todo o coração o Senhor, como diz o verso 10 do Salmo 119. Precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Uma ardente busca pela graça que vem dos céus, no entanto de darmos passos em nossa santificação, é o caminho de uma vida piedosa, real, concreta e verdadeira. Por isso que o salmista diz, não me deixe, Senhor, me desviar dos teus mandamentos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!